que a Maria Silva fez essa pergunta, Guilherme o Guilherme é fã de Kamen Rider W? Aí eu vou complementar essa pergunta você era fã antes da série e se tornou por causa da série ou você já conhecia, já gostava e isso só cresceu exponencialmente cara, eu me tornei fã do Kamen Rider W eu fui tomar conhecimento de quem exatamente era esse Kamen Rider a hora em que eu soube que eu ia fazer então aí eu fui consumir esse cara, aí eu fui consumir o Tokusatsu aí eu fui consumir o mangá aí eu fui ler sobre, fui procurar matérias fui procurar referências fui assistir o que já tinha saído do anime porque se você pega o Tokusatsu e o anime eles são linguagens muito diferentes curiosamente achei o Tokusatsu muito mais como é que eu vou dizer, muito mais desenho animado do que o próprio desenho animado os atores eles são muito bastante caricatos eles usam muito essa essa expressão corporal é muito forte ali o anime nisso ele é mais contido o anime nesse nesse aspecto aí ele é um pouco mais contido mas os personagens estão ali então é entender quem são de onde vieram para onde foram então eu me tornei fã como eu disse a minha fase mega fã mega consumidor parou um pouco antes então eu lembro do primeiro Kamen Rider mas eu já não estava ali acompanhando assiduamente eu tive conhecimento do surgimento desses personagens todos porque eu sempre curti essa cultura pop nerd geek Tokusatsu eu sempre curti demais essa essa cultura sempre curti demais consumir isso é verdade o Gui sempre nas minhas postagens pelo menos falando da Taverna de Sovica ele sempre dá curtida naquilo que eu posto ele não comenta mas ele sempre está curtindo tudo que é colocado lá até agradeço imagina imagina eu curto eu gosto muito eu gosto de eu gosto desse universo eu gosto desse universo geek eu gosto desse e é legal a gente ver né porque eu vim de uma outra geração e é legal a gente ver como isso transcende porque tudo isso hoje que a gente vive hoje que a gente consome hoje e que a gente vê a galera fazendo eventos e que a gente vê a galera falando com orgulho de Tokusatsu de Marvel Heroes de DC Heroes de desenhos animados e tudo mais quando eu era moleque não tinha isso né a gente que consumia a gente que curtia isso a gente ainda sofria sofria bullying a gente sofria provocação não era bacana se você andar com uma revistinha do Homem-Aranha é verdade então é muito legal a gente ver essa essa troca de valores e ver essa galera ganhando esse espaço todo né e a gente tá aqui hoje falando e ter essa galera toda que antes ficava cada um ali no seu cantinho no seu bairro agora todo mundo se junta se conhece e faz grandes eventos e movimenta um baita do mercado movimenta muito dinheiro o povo tá de olho nisso é muito legal ver isso então eu não era um grande consumidor não era mais um grande consumidor desse desse universo mas a hora que eu que caiu o Kamen Rider Double ali pra mim na minha vida eu fui atrás de saber quem era esse cara porque eu ia ter que trazer ele pra um público que é absurdamente apaixonado então eu não podia fazer menos eu não podia me entregar pela metade perfeito perfeito bem aqui agora vamos para o o Anderson do Kamen Rider Brasil só pergunta Anderson quem? o Anderson boa noite né a todos e aí Anderson eu não podia deixar de agradecer né o nosso querido Guilherme Mar pelo excelente trabalho que ele desenvolveu o cara assim quando você assiste a série original você vê que o Shotaro ele passa por um um processo de amadurecimento né e ver ele assim de certa forma mais amadurecido em Futopiai é com mais sentimento com mais é digamos assim aquela paixão que ele tem pela cidade cara não tem preço e eu confesso que através do do da dublagem é Kamen Rider W ganhou mais um fã né apesar de ter uma página que é voltada para Kamen Rider eu falo que Kamen Rider é praticamente a minha esposa ela não é fã da frquia mas ela começou a assistir o anime comigo dublado e ela gostou cara assim a pegada o toque de humor as esquinas de ação e através disso ela procurou saber como é que era lá atrás e foi assistir comigo o Kamen Rider W a série de Tokusatsu isso é muito bacana porque uma coisa liga na outra uma coisa vai alinhando na outra vai, assiste aí cria uma curiosidade e isso é bacana cara para o Tokusatsu e para o cenário em geral isso dá uma grande agradecida e eu estou aqui cara eu acho que a pergunta que a galera já fez que eu queria fazer né aí eu estou aqui somente para agradecer cara agradecer por esse trabalho que ficou maravilhoso o Gui como o Solvic já falou ele é um cara bacana um cara maravilhoso né que ele sempre também está lá comentando curtindo as nossas publicações e eu também tinha acompanhado o trabalho dele desde então e é isso aí só tenho que agradecer em nome de todos da página Kamen Rider Brasil cara excelente trabalho eu vou soltar uma coisa aqui antes de passar para responder a pergunta eu só tenho uma coisa a dizer cara quem não conhece o Guilherme Marques tem que conhecer o Guilherme Marques não só como como dublador tem que conhecer como pessoa como pai porque eu acompanhei o momento né dele quando ele ia ser pai o Anderson aí é um paizão também ele sabe que ele porque o Anderson é um paizão coruja eu fiquei muito feliz no momento que eu fiquei sabendo quando talvez eu seja um dos primeiros da Tokunete a saber do nascimento do filho dele fiquei super feliz mandei mensagem para ele no nascimento do filho dele e é isso e até mencionamos em live né eu opino aqui eu acho que a gente estava em drops e falamos do nascimento do filhão dele né e o cara é incrível como pessoa tá entendam isso não é apenas o dublador é a pessoa Guilherme Marques é 10 abecu tchau 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 tchau